Ei! É vale tudo aqui na Veste Casa! E toda a linha Micro Percal tá com descontos campeões pra você! Confere aqui com a gente! Lençol casal, Micro Percal ou Stripes com ou sem elástico, só R$19,99 cada. Ele é super macio e facinho de lavar. Lençol casal, Micro Percal ou Stripes, apenas R$19,99 cada. Entre, minha amiga! São os menores preços do Brasil!